ZERO! Eu sinto muito as lembranças... Da minha mulher me deixaram vulnerável. O anel é tudo o que me sobrou dela. Mas você pode ficar com ele. Afinal, eu dei ele pra você. Ande sempre com esse talismã mágico. Não vai curar a sua dor, mas não vai deixar que Shadow Moth use ela contra você. Obrigado, Ladybug. Nem pode imaginar o que isso significa pra mim. Senhora Gresh! Senhora Gresh! O senhor tem que ver o meu vídeo. Só um minuto, mocinha. Esse é o meu celular. E é o meu vídeo. Ah, é? Pronto, apaguei. Não! Agora é só o meu celular. Aproveita bastante, galera. Então foi isso que mudou, Ladybug. Eu te liberto da realidade. Metamorfose reversa. Quero saber como a Ladybug criou esse talismã mágico. Não li nada disso no livro de feitiços. E se o livro for só um relato do que já tinha sido descoberto na época? Por isso tem páginas em branco no final. Isso quer dizer que o poder dos Miraculous é bem maior do que nós pensamos. Assim como o seu. Olha, pessoal, que festa! A gente teve uma ideia pra outro plano, Marinette. Nathaniel? Olha, a gente pensou... É, então, parece bem legal, mas eu acho que o príncipe encantado precisa de um soninho de beleza antes de se aventurar outra vez. É bom mesmo, porque um herói de conto de fadas tem que estar sempre pronto pra tudo. Enquanto isso, Mark e eu vamos fazer um quadrinho novo. As Aventuras de Marino, o garçom atrapalhado. Uma surpresinha pra quando você voltar, querido sobrinho.